Estou aqui para convidar você para participar da próxima Grégora Quântica de Cura que acontecerá na próxima quinta-feira às 19h, onde eu juntamente com minha esposa Eveline Carvalho estaramos emanando a vibração de alta energia da técnica de reprogramação quântica celular. A Grégora Quântica é um encontro semanal onde durante 30 minutos nós emanamos essa vibração com o intuito de ativar a glândula pineal e acelerar processos de autocura, processo de elevação de consciências, processo de relaxamento, processo de liberação de crenças limitantes. Nós estamos tendo resultados incríveis com as pessoas que já participaram e agora é uma oportunidade maravilhosa para você participar. Essa semana exclusivamente nós estamos com a promoção a Grégora Quântica em dobro, ou seja, você participa de uma Grégora se inscreve para uma e ganha duas. Você pode usar para você mesmo na semana seguinte ou você pode presentear alguém que você ama. O investimento para participar da Grégora é de apenas R$191, você pode parcelar isso no cartão em até 12 vezes. A recomendação é que você faça pelo menos três Grégora para que você possa ter todos os benefícios desse tratamento de cura quântica à distância. Eu vou deixar aqui embaixo o depoimento de um aluno nosso para você ter uma ideia dos resultados que as pessoas vêm tendo ao participar da Grégora. Se você estiver no Instagram, clique em Grégora para receber o link de inscrição. Se você estiver nos nossos grupos de WhatsApp, o link vai ser colocado direto aí. Aguardamos com você, será um prazer estar compartilhando com você essa vibração.